Diogo, Rafael e Gonçalo Pinto, portanto, cinco de jogadores que ficaram... O Aragonés, camisola de 55, a tentar esticar, mas a bola ali a bater em Caio, recupera novamente o Benfica por Lucas Ordóñez e o golo. Ordóñez a passar para Pablo Alvarez... É... 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 Já jogam de olhos fechados. Exatamente, exatamente, e Pablo Alvarez ali é o tal, deixaram-no ao segundo posto totalmente sozinho, foi só encostar a raquete e nichar a bola na baliza nas costas de Velludo. É para isto que ele foi contratado, é para marcar golos e aquilo que parece fácil só os pertinentes conseguem. É verdade, o primeiro golo então do Benfica... Na unidade, preparado para surpreender Velludo e... Defendeu o Francisco Velludo. Francisco Velludo a conseguir... Francisco Velludo, o Benfica volta a recuperar a bola por Nicolía. É do Lamas. Nicolía. É do Lamas a marcar. Não percebi também. Um gol esquisito. Alvarez, ao bateu no patinho do Pedro, ficaram ali o Pedro com os braços abertos, o Francisco Velludo também, certamente o Francisco Velludo, nem sequer se apercebeu que ele podia ter feito ali, foi um remate muito subtil, mas surpreendente. Tivemos aqui... E defende Pedro Henriquez. Defende Pedro Henriquez. Reclama e penso que com alguma razão. E só aceita o próprio Tomás Moreira que vai tentar desfeitear o Pedro Henriquez. E defende mais uma vez. Pedro Henriquez hoje está intransponível. Para que te diga, Pedro Henriquez é se calhar de jogar de redes com maior eficácia na defesa de bolas paradas. Nada que surpreenda aquilo que aconteceu hoje com ele, tanto na primeira parte como agora mesmo a terminar a partida. Uma derrota por 2-0, não deslustra em nada a equipa do Sporting do Tomar. Como dissemos, foi um regresso do público às bancadas do Municipal Cidade do Tomar. Espero que seja para se manter, de preferência, cada vez com mais gente a acompanhar esta... Obrigado por assistir.